Música Paraná, foi tudo embora. Vamos ver o céu para mim. Vem lá. Olha aí, eu vou agora. O jeito do mesmo. O que eu vou dar uma tela. É uma senhora que você está. A minha senhora abriu, abriu a porteira. Eu vou embora. Eu vou abrir o seu José. O nosso sensacional. O seu coração acompanha. Vida para ele. Para a nossa ele. Para parar. Para parar. Para parar. Para o dia. O que vai. É a briga. Próximo. A parada. A minha porta. É, sensacional, da tona do assalto vaseta, trinta pra ele aí! Trinta pra ele, é, meu coração! Aconteceu, reclamou, é, meu amigo que não usa! Caralho profissional, abraço, abriu a minha ponteira, abriu a minha ponteira, abriu o campeonato e deu fulido! A Bíblia, bem, abriu a minha ponteira! A bíblia, derruba! A demora de vereadores, abriu a minha ponteira, o bem, abriu a minha ponteira, abriu a minha ponteira, abriu a minha ponteira, abriu a minha ponteira! E aí 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 E aí